Olá a todos! Na aula de hoje, iremos falar sobre o cálculo de curto-circuito equilibrado em sistemas em anel, com o formato matricial. Então, vocês vão ver que é muito mais interessante quando a gente faz o cálculo com o formato matricial, porque simplifica muito os cálculos. Mesmo assim, teremos que prestar bastante atenção nos passos, porque tudo que eu vou falar aqui é baseado nos conceitos que eu explorei nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Existe uma discussão no capítulo 3 do livro entre o método analógico e o digital. Então, eu já falo aqui que eu não ensinarei a montar as matrizes. Eu já vou utilizar o conhecimento pronto, as matrizes do sistema elétrico que já estão prontas, ok? Então, toda a metodologia vai ser baseada no método digital já. Algumas considerações importantes que simplificam o nosso problema. As máquinas sincronas operam com tensão de 1PU, ou seja, todos os geradores do sistema, pode ser máquinas sincronas ou não, vão ser considerados com tensão igual a 1PU ângulo zero. Os parâmetros shunt das linhas são ignorados, então as linhas são consideradas como elementos RL. As cargas também não são consideradas no cálculo de curto-circuito, ou seja, elas não contribuem para o curto. E os transformadores, eles operam com TAP nominal, ou seja, transformadores que têm opção de TAP vão estar considerando que esse TAP vai estar na posição nominal. E a rede de sequência negativa, ela é idêntica à de sequência positiva. Então, isso também a gente já tem utilizado nos outros cálculos que foram apresentados na disciplina. Vamos considerar inicialmente um sistema de 5 barras. Então, a gente observa que nós temos um gerador e a tensão desse gerador é 1PU, ok? Ângulo zero graus. Para resolver esse sistema, a gente poderia ter que a matriz Y barra desse sistema vezes a matriz V do sistema, das tensões aqui em todas as barras, é igual à corrente que vai fluir pelas barras. Ou nós poderíamos trabalhar com a inversa dessa matriz, né? Passando ela para o outro lado, ou seja, a matriz Z barra, né? É vezes a matriz de corrente, é igual à matriz de tensão, ok? Então, para trabalhar com a matriz Z barra, a gente precisa da matriz do sistema, né? Só que tem um detalhe interessante. Essa tensão que a gente calcula não é a tensão verdadeira, ou a tensão real, como é chamado no livro. A tensão real na barra I é igual a 1 mais a tensão na barra I calculada aqui por essa equação, ok? Então, nós precisamos, para fazer essa conta, da matriz Z barra do sistema, que é a interação das impedâncias entre todos os elementos do sistema elétrico que a gente está estudando. No caso, como a matriz aqui, como sistema de 5 barras, nós temos que a matriz é 5 por 5. Se o sistema, como um sistema brasileiro, é acima de 1.000 barras, então essa matriz vai ser muito grande, vai ser 1.000 por 1.000, ou acima de 1.000 por 1.000, ok? Então, quando a gente vai pensar no cálculo de curto-circuito através da matriz Z barra, a gente sempre está pensando que vai ter um curto em uma determinada barra, no caso aqui na barra 5, e nós vamos querer calcular as correntes de curto-circuito nas barras, as tensões nas barras vizinhas e os fluxos de corrente nas linhas vizinhas. Então, por exemplo, se tiver um curto na barra 5, qual que é a corrente de curto aqui? Então, a gente vai obter a corrente de curto-circuito, no caso desta aula e da próxima, estarei falando de curtos equilibrados. Então, qual que é a corrente de curto-circuito trifásico aqui, devido ao curto-circuito trifásico na barra 5? Qual que é a corrente entre 3 e 5? Qual que é a corrente entre 4 e 5? Então, tudo isso é o fluxo de corrente nas linhas vizinhas. E também posso calcular qual que é a tensão em qualquer barra do sistema. Então, vamos lá. Nós temos um sistema com curto na barra 5, E como que a gente calcula, então, esse curto-circuito na barra? No caso, a barra 5. Então, seria menos 1 dividido por a impedância Z55. E essa impedância, toda vez que tiver Z maiúsculo, quer dizer que nós vamos olhar na matriz impedância do sistema. Então, vou olhar na posição 55, vou achar a corrente de curto-circuito na barra 5, ok? Na próxima aula, irei fazer um exemplo aplicando esses conceitos. O segundo ponto, a tensões nas barras vizinhas. Então, eu sei que se tem um curto na barra 5, se for um curto pleno, a tensão na barra 5 é zero. Mas qual que é a tensão nas outras barras, né? Então, eu vou saber que a matriz impedância do sistema vezes a corrente. Qual que é a corrente? A única que eu sei é a corrente na barra 55, onde teve o curto, né? Nas outras, eu vou considerar tudo igual a zero. Ou seja, não tem corrente aqui, contribuição nas outras barras. Então, fazendo essa conta, eu vou obter que a tensão na barra 1, 1... Não, a tensão na barra 1 é Z15 dividido por Z55. A tensão na barra 2 é menos, né? Tem um menos, né? Z25 sobre Z55, ok? Então, tem que somar isso aqui com 1, né? Para a gente obter a tensão verdadeira, a tensão real na barra 1, na barra 2, até a barra 5. Outro jeito de escrever essa equação é pegando essa expressão de tensão em todas as barras. Em vez de trabalhar dessa maneira, eu posso trabalhar já com... Em vez de trabalhar matricial, eu posso trabalhar com o VI, né? O I é a barra 1 até a barra 5. E a impedância da barra I, que seria de 1 até 5, dividido pela impedância 55. Então, independente de qual barra eu quero saber, eu preciso saber a impedância dessa barra em relação a 5, né? Z15, Z25, dividido pela impedância Z55. Ou seja, essa aqui não vai mudar, né? E a tensão real, como eu comentei com vocês, é 1 mais a tensão VI, que eu calculei aqui. Então, se eu quiser saber a tensão na barra 2, vai ser 1 mais VI2. VI2 é Z25, né? Z25 dividido por Z55. Então, aqui como eu comentei, a tensão, né? Substituindo a expressão VI. VI de I, VI de I é menos EI5 sobre Z55. Então, aqui eu tenho a expressão real para todas as barras do sistema. Calculando agora o fluxo de corrente das barras vizinhas, né? Então, vamos imaginar o corrente de 2 para 4. Então, o que é a corrente de 2 para 4? É a tensão real em 2, menos a tensão real em 4, dividido por essa impedância Z24. Observe que essa impedância Z24, ela está minúscula, é um Z minúscula. Ou seja, não é a impedância da matriz Z barra. É a impedância real que liga a barra 2 na barra 4, ok? Quando eu pegar e substituir a tensão V2 real e a tensão V4 real, eu vou obter que vai ser Z45 menos Z25 dividido por Z55. Isso aqui dividido por essa impedância, né? Da linha 2, 4. Então, observe que esse Z maiúsculo aqui é a impedância que vem da matriz impedância, entre a posição 4 e 5. Essa aqui é entre 2 e 5 e essa aqui entre 5 e 5, sempre considerando que, neste caso, foi um curto na barra 5. Já esse Z minúsculo aqui, eu tenho que saber a impedância que liga a barra 2 na barra 4, porque eu quero saber a corrente da barra 2 e da barra 4, ok? Então, essa manipulação aqui vem da substituição da tensão V2 real e da tensão V4 real, ok? E todas essas expressões podem ser colocadas em uma forma mais generalizada. Então, imagine que você tem um sistema N barras, né? E você tem um curto-circuito na barra K, ok? Então, qual que é a corrente de curto-circuito na barra K? É menos 1 dividido pela impedância ZKK, ok? Ou seja, a barra que você teve o curto-circuito. Já a tensão nas barras vizinhas, I, né? Vai ser... a tensão real na barra I vai ser 1 menos a impedância da barra I em relação à barra que teve o curto, dividido pela impedância da barra que teve o curto, ok? Todas essas expressões aqui Z são obtidas da matriz impedância. Já o fluxo de corrente nas barras I vizinhas de P para K, ou seja, eu teve um curto na barra K e eu quero saber qual que é a corrente que flui da barra P para a barra Q, ok? Então, a corrente que vai de P para Q é a impedância da barra Q em relação à barra do curto menos a impedância da barra P em relação à barra do curto, dividido pela impedância da barra do curto. Todas essas três são obtidas na matriz impedância. Já isso aqui, né? 1 dividido por ZPK, essa ZPK é a impedância real mesmo entre a barra P e a barra K. Então, isso aqui está minúsculo, ok? Então, essas três equações nos permitem calcular qualquer corrente de curto no sistema em anel, tensão em qualquer barra e a corrente que flui de uma barra para outra, ok? Na próxima aula, irei fazer um exemplo aplicando esses conceitos aqui. Então, bons estudos a todos. Grande abraço!